Viu os jornais da manhã? Ainda não. Fui assassinada ontem. Mas a mulher é rata. Aceitei o contrato. Tem um contrato contra uma mulher chamada Karen Asley. Quero saber quem é o dono. O melhor que pode haver é uma tensão. O brinquedo acabou, Helm. Só o que tem a fazer é vir tirá-la daqui. Mãe, Helm. Estrelando, Tony Franciosa. Leraine Stephens. E Jimmy Ivers. O Aperto Astros Convidados Merlin Mason Kurt Lowens Robert Limpton Anna Capri E Charles Tioff Astro Especialmente Convidado Paul Stewart Versão Brasileira Herbert Richard Partiu Eu acho que... Ur choreography www.grup.com